Nossa, bom dia! Que chuva que eu peguei, patrô. Ainda bem que eu peguei a carona. Ai, creminho, eu achei até que você não ia vir hoje. Tava com medo. Hoje vai ser tudo diferente. Você não vai trabalhar aqui. Hoje você vai trabalhar na casa de mamãe. Mamãe vai receber umas visitas. A casa dela tá muito suja. E eu quero que você vá pra lá hoje. Você tá entendendo? É, creminho, você vai trocar. Em vez de você trabalhar aqui, você vai trabalhar lá. Mas vem cá, ela vai me pagar um dinheiro extra? Ela vai me pagar uma faxina completa? Como é que é? Marca o dia. Não, creminho, você não me entendeu. Você não vai trabalhar aqui hoje. Hoje o que você vai fazer aqui? Você vai dar uma limpadinha no quintal somente. Você vai fazer o almoço. Você vai arrumar a cozinha. Lava os três banheiros e pega o ônibus e vai direto pra casa de mamãe. Ai você faz a faxina lá completa. Tá bom? Assim? Você entendeu? Sinto muito. Assim não. Não, se fosse um pelo outro, nem pensar. Não, não vai dar. Sinto muito. Nem toca mais nesse assunto, não vai dar. Não vou fazer. Mas cremiudinha, eu já me comprometi com ela. Eu tenho certeza que você vai. Dei minha palavra. E agora? Eu acho que é por isso que eu vim com isso na cabeça. Só conhece essa? Olha a palhaçada, hein, cremiuda. Que ignorante. Tchau, tchau. 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 Obrigado.